Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal RJ Produções, meu nome é Ricardo, e agora eu vou estar passando para vocês todo o procedimento para a criação de um Blu-ray em Java pelo software BlueDisc Studio. Você já deve ter recebido o WinRAR com esses programas compactados, o único que não está aqui na lista é o Photoshop, beleza? Porque tem gente que gosta de usar a versão mais antiga, a versão mais nova, então eu não disponibilizei aqui para download. Na nossa primeira videoaula hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com formatos de áudio compatível com o Blu-ray. Então, necessariamente, vocês não precisam estar instalando todos esses programas agora. Instale apenas conforme você for assistir na aula e você tendo a necessidade de estar utilizando ele. Para essa aula, vamos estar, então, instalando esse programa Dolby Media Encoder, que vai ser necessário para a criação dos nossos áudios compatíveis. Aqui nessa pasta, pessoal, eu deixei nomeado aqui quais os formatos de áudio compatível para o Blu-ray. AC3 2.0, AC3 5.1, que seria Dolby Digital, DTS, DTS HD, True HD ou o formato convencional Wave. pouco utilizado, tá, pessoal, porque esse formato aqui, ele cria arquivos muito grande e se você quer criar um projeto muito grande, um arquivo de áudio muito grande vai atrapalhar, porque ele vai ocupar muito espaço em disco. Eu tenho esse formato aqui em True HD, como vocês podem ver aqui, a extensão dele é THD. Esse formato de True HD, ele não é compatível para Blu-ray. Esse arquivo, ele foi retirado do MKV, nesse filme aqui. Então, o que a gente precisa fazer é extrair todo o canal de áudio desse formato THD para o formato Wave. Então, vocês vão fazer a instalação, então, desse Dolby Media Encoder, através desse software aqui, e colocar a licença do programa no diretório da instalação do programa. O que vocês vão fazer, pessoal, é pegar esse software e enviar para ar de trabalho, para criar um atalho, como eu já criei aqui. Bom, esses são os dois softwares que a gente vai precisar para essa videoaula. Para que a gente possa extrair os áudios desse arquivo aqui, pessoal, vamos abrir esse programa aqui. Vamos arrastar o nosso arquivo aqui para dentro. E vamos estar selecionando aqui, Waves. Clique em Adicionar. Clique em Run. Vai aparecer essa tela aqui. E, como vocês podem ver aqui, ele já está fazendo a extração do nosso áudio. Como é um processo muito demorado, pessoal, eu já deixei esses arquivos exportados. Então, eu vou cancelar a sua extração. Aqui estão os nossos arquivos já exportados. Vamos começar trabalhando, então, com o formato mais chato, pessoal. Que é o formato TrueHD. É um formato que muita gente não gosta de trabalhar justamente pela complexidade dele. Mas eu vou estar mostrando para vocês como é que isso trabalha, caso vocês queiram utilizar no seu projeto. Abra o programa Dolby Med Encoder. Como vocês podem ver aqui, pessoal, essas são as linhas de áudio. Vocês têm que renomear exatamente da forma que está aqui. Então, nós temos aqui o áudio L, áudio R, áudio C, áudio LFE, áudio LS. Vai ser esse áudio aqui, então vamos estar renomeando ele. O áudio RS. O áudio LRS. Que seria esse áudio aqui. Por último, R, R, S. Perfeito. Vamos estar clicando aqui no quadradinho. Vamos estar localizando o nosso áudio que foi exportado. Head. Vamos estar aqui. Vamos. 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 Confira em qual frame rate está o seu vídeo Se o seu filme estiver em 24 fps Aqui vocês tem que colocar para 24 fps o seu áudio Se o seu filme estiver em 23,976 Deixe o áudio aqui em 23,976 Vamos estar selecionando aqui na lista True HD E vamos estar colocando aqui pessoal De estéreo para Dolby Surround Vamos estar clicando aqui E vamos estar salvando aqui na área de trabalho Eu vou estar salvando com o nome Ender Como vocês podem ver aqui Ele vai fazer um arquivo em MLP Um arquivo sem perdas A renderização vai demorar bastante Converter todos esses arquivos em um WAV Que tem um tamanho de 7,33 Gb Para aproximadamente 2,93 Gb Então ele demora bastante para fazer a sua renderização Clique aqui para adicionar Para fazer a renderização E clique em Encode Ele vai fazer já a inicialização da sua renderização Eu vou cancelar porque eu já fiz a renderização Ele vai criar esse arquivo aqui Com um tamanho de 2,96 Gb Vamos estar voltando aqui então no Dolby Mad Encoder Vamos tirar a seleção aqui Vamos estar colocando aqui Dolby Digital Vamos estar colocando aqui o Dolmix em Surround E aqui a Data Rate Vamos estar selecionando 640 Selecione aqui na área de trabalho Coloque o mesmo nome Clique em Salvar Aqui pessoal, antes de você mandar para renderização Existe um pequeno bug Na hora de você criar um Dolby AC3 nesse programa Ele adiciona 1 milissegundo a mais no seu áudio Então para que ele seja compatível para a criação do TrueHD A gente vai ter que tirar esse 1 milissegundo Aqui vamos estar colocando o final dele em 49.23 Por que eu fiz isso? Porque ele tem um tamanho de 1 hora 53 minutos e 50 segundos Então eu tirei 1 milissegundo Vamos imaginar o seu filme Se estivesse Assim 1 hora 53 minutos e 50 segundos e 20 milissegundos Então no final aqui vocês colocariam 19 Perfeito? Vou voltar aqui Colocar o tempo correto 1 hora 53, 49 e 23 milissegundos Mande aqui para renderização E clica aqui para encoder Vou cancelar porque eu já fiz a sua renderização Ao final vamos ter todos esses arquivos aqui na pasta Esses dois arquivos não vamos precisar Vamos dar um delete nele Vamos fazer a criação de um arquivo em AC3 2.0 Para que não haja perda nesses arquivos em seu downmix Nós vamos ter que fazer uma pequena configuração aqui Para exportar em Adobe Digital em formato AC3 Vamos selecionar aqui downmix tipo em 2.0 E vamos tirar o surround E colocar estéreo Vamos estar selecionando o data rate Na 320 Ou 640 Lembrando que quanto maior o seu data rate Maior fica o arquivo Vamos estar selecionando aqui E vamos estar salvando com um nome diferente aqui Feito isso, adicione aqui para renderizar Clique em encode Eu vou deixar fazendo a sua renderização Porque eu não tinha exportado ainda esse áudio Esse áudio 5.1 Eu já tinha exportado ele do arquivo original Porém se vocês querem fazer um arquivo 5.1 É só vir aqui na ferramenta Clicar aqui em downmix 5.1 Colocar aqui não indicado E aqui selecionar o data rate que vocês queiram Eu aconselho deixar 3.384 Ou um pouco maior Vem aqui Seleciona onde quer salvar Adiciona E manda renderizar Programas de autoração Vocês façam a instalação desse Do Java aqui Porque é necessário para funcionar o programa Após isso vocês instalam Esse programa DTS HD Master Audio Switch Clica aqui para fazer a instalação Ele está em outro idioma Porém é só clicar na primeira opção Que ele vai instalar automaticamente Copie esse arquivo para a pasta do programa Para fazer a sua correção Vamos establindo aqui o programa Vamos fazer então DTS 5.1 Vamos estar selecionando então Aqui na lista DTS Ele já vai selecionar automaticamente 5.1 E vamos estar indicando O caminho do nosso áudio Automaticamente ele colocou aqui Porque eles já estão renomeados De acordo com o que está aqui ao lado Confere se eles estão no canal mono Independente se o seu filme estiver em 23,976 Ou se o seu filme estiver em 24 fps Vocês tem que mudar para 24 fps o seu áudio Clique aqui para selecionar onde vocês querem salvar E dê um nome para o seu arquivo Aqui você vai selecionar o bitrate Eu aconselho deixar dessa forma aqui mesmo Note que ele vai criar um arquivo .dtshd Para esse arquivo em DTS Não tem problema Clique em encode Vai demorar para fazer a sua renderização Então eu vou cancelar porque eu já fiz a sua renderização Após renderizado pessoal Vamos entrar aqui em DTS Então onde você salvou o seu áudio Vamos estar renomeando esse arquivo Para apenas DTS Vamos remover o HD aqui do final Ele vai dar essa mensagem Clique em sim Vamos estar fazendo agora a criação de um DTS HD 7.1 ou 5.1 Vamos abrir aqui novamente Vamos estar selecionando então aqui DTS HD Vamos estar selecionando então 7.1 canais E vamos estar selecionando os outros dois arquivos que faltaram Deixe em 24 fps Coloque aqui o nome diferente E clica em encode Após a sua renderização Ele vai criar esses três arquivos aqui É muito simples Vocês podem estar instalando Adobe Media Encoder CC 2014 Vamos estar executando ele aqui E vamos estar pegando então aqui o áudio AC3 2.0 E já fez o downmits Arrasta para cá Vamos estar selecionando aqui H.264 Blu-ray Vamos deixar aqui em PCM Aqui ele já está em estéreo 16-bit Tudo corretamente Clica aqui E mande renderizar E mande renderizar Beleza Já temos todos os nossos arquivos aqui Adobe Digital 2.0 5.1 DTS O DTS HD No caso eu só olhei em 7.1 Caso vocês queiram colocar em 5.1 Pessoal é a mesma coisa Eu vou abrir o programa aqui para você estar vendo Vem aqui Mude para 5.1 Coloque os arquivos aqui E mande exportar da mesma forma que a gente fez no 7.1 O Adobe True HD Depois de renderizar Já vai estar aqui E o nosso arquivo WAV também Dentro dessa pasta aqui pessoal Eu adicionei aqui o Klight Mega Codec Pack Fazendo a instalação do codec completo Vocês vão ter acesso a essa opção Seria o Media Inf Ele vai te mostrar Aqui Quais que são a saída do seu áudio Ele está em LR Seria dois canais apenas A taxa de Firm Rate De Bit Rate aqui E 320 Assim como nós exportamos aqui Para verificar se todos os arquivos estão exportados corretamente pessoal Vamos fazer uma verificação com essa ferramenta Muy Generator Para que vocês possam ter acesso a essa ferramenta Vem aqui Programas de Autoração E faça a instalação do Scenarist 8.0.10 Clica aqui para fazer a instalação É só você ir avançando Não tem segredo Em FQ em Fix Copie essas três pastas Para C2. Arquivos de Programa Scenarist E cole aqui Confirme sua substituição Após fazer a instalação desse software Vem aqui em Todos os Programas Scenarist E já vai ter aqui A opção de Muy Generator Faça um atalho para a área de trabalho Vamos estar começando pelo áudio 2.0 Vamos abrir aqui o Muy Generator Vamos arrastar esse arquivo para cá Ele já vai identificar Adobe Digital E vamos dar a Criar Files Se ele aparecer essa mensagem Ocorreu tudo bem Vamos estar fazendo isso aqui Para o áudio 5.1 DTS DTS HD No caso não precisamos desse log Vamos estar deletando ele Vamos estar arrastando para cá Quando vocês criam um arquivo .vz Como vocês estão vendo aqui Utilizando Muy Generator Vocês tem que fazer uma pequena configuração Porém Esse arquivo Quando vocês geram Através do DTS Encoder Switch Ele adiciona também 21 milissegundos de silêncio No seu áudio Precisamos corrigir isso Como que eu sei que esse áudio Tem 21 milissegundos de silêncio Aqui em programas de alteração Aqui em programas de alteração Aqui em programas de alteração Instale o software XHD Execute o software E arraste o seu arquivo .dts Aqui para dentro Note que esses arquivos em zero São 21 milissegundos de silêncio Que o programa adiciona Vamos estar corrigindo esse problema Vamos fechar aqui Podemos excluir esses três arquivos E vamos estar abrindo aqui Use AC3TO Vamos arrastar o arquivo aqui para dentro Vamos estar colocando aqui Para ele extrair em DTS HD Vamos adicionar E vamos estar aqui Nesses parâmetros Vamos colocar aqui 100 milissegundos E vamos estar colocando 21 E adiciona Feito isso, clique em RAM Aqui está o nosso novo arquivo DTS HD Vamos arrastar novamente aqui para o HXD Note que aquele zero já sumiu O silêncio foi removido Então podemos excluir esse outro áudio E só ficar com esse aqui E acabamos de exportar Vamos estar vindo então aqui em Moon Generator Arrastar para cá E mandar criar o arquivo novamente Para que a ferramenta Para que a ferramenta Scenarist Que foi instalada Reconheça esse tipo de áudio Vamos estar vindo aqui em arquivo VES Botão direito Abrir com Bloco de notas E vamos estar vindo aqui Em PIC Bitrate Vamos tirar a vírgula E colocar O ponto Aqui Clique em X Clique em salvar Esse procedimento Só é feito apenas para áudio DTS HD Em áudio DTS Não precisa fazer A modificação Vamos estar vindo então agora em THD Que seria o nosso áudio True HD Vamos abrir aqui E vamos arrastar para a ferramenta O áudio AC3 Note que ele já reconheceu Não como um Dolby Digital AC3 Ele reconheceu como Dolby Lolas Não sei se a pronúncia é essa mesmo Vamos mandar criar files E ele vai pedir o nosso MLP Que está aqui Clique em executar Finalizado Perfeito Se não tivesse sido adicionado Na verdade Removido Um milissegundo Do áudio em AC3 Aqui ia falar Que o MLP Ele é menor Do que o arquivo AC3 Então você precisaria Renderizar novamente Como não apareceu Foi renderizado Normalmente Então você está vindo aqui em Wave Que não tem segredo também Arrasta para cá Ele reconheceu como LPCM No lugar de criar files Porém Como eu já disse Eu não recomendo Estar utilizando Arquivos Wave Porque ele ocupa Um espaço muito grande Em disco Como vocês podem ver Aqui ele criou 1,22 GB E o mesmo arquivo Aqui em AC3 Ele tem apenas 264 Utilize apenas Arquivos Wave Que vocês querem Colocar no seu menu Principal Ok pessoal Essa parte aqui Já está finalizada Vocês aprenderam Como fazer A configuração Do áudio Na próxima aula Vamos estar aprendendo A configurar a legenda Espero que vocês tenham entendido Se gostar Até a próxima